Vem gente daqui, vem gente de lá Entra na ginga, no patuque da tumba Tem festa da boa, com ladeira e que zomba Mexe, mexe no roça, hoje é noite de arromba Vem gente daqui, vem gente de lá Entra na ginga, no patuque da tumba Tem festa da boa, com ladeira e que zomba Mexe, mexe no roça, hoje é noite de arromba Tem festa em Luanda, tem festa em Lisboa Tem festa no Rio, tem festa da boa Na cidade da praia, em Timor e Macau São Tomei e Maputo, lá na Peribição Tem festa em Luanda, tem festa em Lisboa Tem festa no Rio, tem festa da boa Na cidade da praia, em Timor e Macau São Tomei e Maputo, lá na Peribição Tem festa no Rio, tem festa em Lisboa Tem festa da boa, com a música boa Gente da boa, dançando boa A banda é boa, festa da boa Festa da boa, bebida boa Festa da boa, música boa Gente da boa, dançando boa A banda é boa, festa da boa